Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher de 53 anos foi atropelada aqui em Piuí. Isso ocorreu no entroncamento das ruas Joaquim Beijo e Tito Lisses. Pelas imagens podemos ver que a vítima caminha pela calçada com guarda-chuva. Ela para e observa o trânsito. Pouco depois, ela começa a atravessar a rua quando o carro em baixa velocidade atinge ela em cheio. Bem, segundo a polícia militar, um motorista do veículo de 50 anos prestou socorro e ambos alegaram que tiveram a visibilidade afetada devido a chuva, as más condições do tempo no momento do acidente. Por sorte, essa mulher sofreu apenas ferimentos leves, ela foi atendida pelo SAMU e passa bem.